Viu, caramba! Não rolou, pai! Não, é sério, vai, sério! Vai, vai, vai! Segundo gasto, né? Chope, chope, chope! Chope, chope! Chope, geladinho e tal! Chope, pai! Chope! Meu, olha isso aqui, velho! É de boa, porra! Oxe! Não, toma! Tá maluco? Não, você vai ser pro lado, vai! Segundo, deixa eu contar logo a história que é a parada aqui da escola. Vou fazer uma pergunta pra tu. O que que falta pro cremosinho? Sei que falta. É. Mais tarde a gente conversa, né? É o quê? Mais tarde a gente conversa, é melhor. O que que você acha que falta? Não, o que que você acha que falta nele, assim, pra ele ser perfeito? Tudo, né? Não, tudo é perfeito, meu amor, calma. Não, peraí. É que também... Eu sei que você foi gentil. Mas com as mentiras que eu conto, né? Mas... Será que você tá dizendo, né? Machado, eu lhe procuro no quarto. Agora... A bichinha... A bichinha vai ser educada por caralho. Isso é linda. Quando que eu vou chegar na meia-noite, né? Aí, pronto. Agora ele vai tomar os dois. Agora você vai tomar os dois. Vai fazer satisfeita a noite. Vamos fazer aqui a mistura. Conta a história, pega. A piada que você falou pra gente. Você não terminou? Vai. Eu vou... Tá quieto. Vou escutar o seguinte. Tá com uma bichinha, pô? Boa, mãe. Tá bem? Tudo bem, meu amor. Corra de celular. Tá bem? Tira o olho, cremosinho. Ixi. Já olhei pro resto. 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 Ó, chega da boa. Tira o olho pro resto. Tira o olho pro resto. Cara, para de pensar na menina. A menina vai falar comigo, pai. A menina vai ficar constrangida, pai. Escuta. Para de falar de mulher o dia inteiro. É o dia inteiro. O dia inteiro. Não para perder o foco, cara. Meu amorzinho, ele não para. Ele vai ter que conversar. Quem que era tio tornozeiro de Aquiles lá? Hã? É o Aquiles, né? Você vai morrer por uma mulher, pai. É seu destino, pai. E o ponto fraco. E o ponto fraco é mulher. É mulher, pai. Igual o super-homem lá. O teu ponto fraco é mulher, pai. Exato. Aí, ó. Não pode ouvir a menina, pai. Mas a pia que tá ali, mãe. Não pode ouvir a mulher, mãe. Lembra? Ah. Lembra de onde? Ah, do vídeo, mãe. É, não? Aí que foi o vídeo lá com nós, mãe. É mesmo? Meu Deus. Sério. Foi, não, pô? É ela, mãe. Continua, continua. Esquece, esquece. Ai, tá perdido. Ela tava com uma bichinha lá. De repente, eu escutei ela. É da resenha, né? A bichinha foi... Amiga, é o seguinte. Na hora que você estiver transando com o cremosinho, diga pra ele, vindo de coxa assim, diga que você tem AIDS. Foi de voeira. Só pra ver a relação dela. Aí eu escutei, né? De longe. Fiquei na minha. Fecho comigo que eu vou resolver. Aí eu comecei lá, né? Botela de coatão. Botela de coatão, rabão grande aqui. Uma tela de 14 polegadas. Botela macaca pra fora, né? 14 polegadas ou 21? Não. 32. Grande que só apeste. Gosto. Gosto. Um negócio bom. Carnudo, né? E toma livara, né? Toma, hein? Tem umas cinco enfiadinhas, ela deu pra trás. Ela tinha dado pra pegar até o que não queria. Você sabia quanto tem AIDS, né? Na resenha, ela dizendo. Você sabia quanto tem AIDS. Não, tem problema não. É que nem quero atrapalhar. Só pega uma vez. Narrativo. Menino, essa nega dele. Não pule dentro da cama aqui, ó. Putaridade. Chega, não sei o que. Foi chorando. Me disse que tem AIDS. Eu fui ligar com ele, não sei o que. Quero ver ela dizer que tem de novo. Tá realizando direto. E você fez o exame? Fiz uma vez, ó. E aí? Estourou a sininho. Eu tenho tempo dele. Que que foi, pai? Conta aí. Em Salvador, a gente tava tomando um embro de meio, né? A Rio Vermelho é pra dentro, não? Rio Vermelho. Rio Vermelho. Uma pracinha lá de boa. Então toma um e o bar fechou. E foi matar de outro canto. A mulher dele... Boate o que que é, pai? É um boate. É um boatezinho, escuta. É um boate pra dançar ou pra ouvir mulher? É um boate e tal. De boa. Música ao vivo. Mas tinha umas moelhas lá. Rapaz, deixou, deixou. Verídico. A história é verídica ou a história é verdadeira? Verdadeira. Você acha que é o Winter? Aí pronto. Até o barzinho que a gente tava tomando um e fechou. Aí pronto. Aí o cara falou, vou ficar. Vou procurar um bar. A mulher dele com raiva foi embora. Pro nada a gente encontrou uma boate do tamanho do mundo. Amsterdã. A boate. Top. Os nomes iluminados. Bonito, né? Essa é aqui mesmo que a gente vai entrar. Assim que a gente entrou, já demos lá de cara com dois caras se beijando, né? Essa é aqui mesmo que a gente vai ficar. Entramos, arrodeamos e nada. E nada de ver uma mulher. Na hora que eu cheguei, na hora que eu ia chegar na bichinha pra dar um beijo. A outra chegou já beijando. Era uma boate no LGBT, né? Ele fez uma história lá dentro e postou. Pum. Vamos ter fé a mulher no outro dia. Aquele mago feio. Além de gay. Quer que você vire gay também. Foi um cabalho grande. Foi não, Clarinha? Tu é doido, mano. Mas ele postou sem querer. Ele postou sem querer. Não, ele postou. Ele não sabia que era gay não, mano. Aí você estava com você. Aí postou aqui, ó. Postou aqui nós dois, né? E eles ficavam se beijando lá atrás. A gente nem percebeu. Vem, vem depois. Mas foi. A gente ficava mais foda do que o Toguro. Tu é doido. Aí você faz mal, hein? Aí foi. De novo? Tu, menor? Ah, fã, mano. Quem é fã é fã, né, pai? Nunca desista, tá ligado? Né, pai? E cremoso? Esse moleque aí percebeu, hein, pai? Isso aí brota do nada, né? Mano, eu nem espero. O filho já está lá. Mano, quase mal postando uma história. Quer ir para a mansão, pai? Pai. E seu pai? Vou fazer como? Vou adotar tu? Oxe, isso aí eu poderia ser meu pai também, filho. Mano, tá ligado? Assim, eu estou precisando de ajuda, tá ligado? Não vou mentir aqui. Mano, não é só porque... Muita pessoa fala no meu Instagram que é muito interesse, tá ligado? Não é interesse não, pai. Porque se você estivesse no meu lugar, você já sabe o que é, tá ligado? Mano, nós temos que correr atrás do nosso sonho por até tempo, pai. E qual é o seu sonho, menor? Mano, o meu sonho, velho. É assim, vai ser que nem você, pai. E como que eu sou? Mano, você é um cara mó da hora. E eu... Mano, o seu cremosinho é um cara mó da hora, pai. É tudo humilde. Mano, muitas pessoas ficam falando altas besteiras, tá ligado? Eu peço obrigado, pô. Tá ligado? E o que é isso aí que você trouxe, sua camisa aí? Mano, isso aqui foi para dar para você. Porque no primeiro dia que você me viu lá na praia, aí eu estava com ela. É para você levar lá para São Paulo, pai. E cabe em mim? Mano, para você guardar, filho. E eu não vou usar, não? Mano, você guarda. São Paulo está muito lá, você usa. E estamos indo para onde agora? Nós estamos indo para comer, pai, no restaurante. Você já comeu já no restaurante? Umas vezes, mas muita coisa. E sushi, você come sushi? Como? Mano, eu tenho uma tia de consideração, ela estava chamando você para ir para lá, velho. Para comer sushi? Uhum. O Muralha já foi para lá. Para comer? Uhum. Ela que chamou ele. Olha que isso, galera. Tamo aí com o galego. Deu a camisa para nós. E é vago. Macha, pai. Macha. 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 Comer um sushi ali, olha. É macha. Será que o Semenal come sushi? Será mesmo? Não come nada, pai. Rapaz, para quem não comia nada, a gente come tudo, pai. Não perdoa, não? Tem gente que tem que frescura. O sushi não coma. Pô, de frescura, tá ligado, mano? Nós temos que deixar frescura para um lado e seguir o outro, tá ligado? Porque se nós não focar naquilo, não entra. É o trabalho, pai. É vagabundinho, velho. Vagabundinho. Pachorrinho, velho. Pai, seu Jesus está com um conjunto de lixo. Está com um conjunto de vinte, velho. Tem uma catarata assim ali. Tem que dar uma peirada assim, uma raspagem. Mas você que vacilou, pai. Zou a tatuagem. Eu não esperei dar o tempo certo da segunda sessão, sabe? Mas chegar em São Paulo, nós vamos retocar lá. Mas o que você fez? Você fez duas sessões rápidas? Foi. Eu fiz sessão um dia, depois já fiz a segunda. No mesmo não. Aí está errado. Hã? Está errado. Por quê? Tem que fazer tudo num dia e depois daqui um mês outro. Uma semana ou outra. Aí daqui uma semana eu vou fazer tudo de novo. Aqui é um mês. Pacha? Pacha, pacha. Tu não pegou essa manhã? Tu é frouxo, pai. Ah, mas fica aí na rede é peixe, né? Puxa, é. Por isso que é deterioro mesmo. Por isso que é deterioro? É deterioro. Não, acho que ele é. Pacha, pacha. É fraco, hein, pai. Tá zoando tu aí, pai. É. Aí tu já tocou a mão, já joga assim? Olha como eu disse que aí na rede é peixe, pai. Não pode deixar, não. Pacha, não. Pacha, não. Pacha, não. Tá te zoando, pai. Mas não é desenrolado, hein? Enquanto o Beto não produz... Conhece o Beto, não? Beto, Beto. Beto, olha, mano. Exato. A menorzinha aí... Trabalharia, não? Trabalharia, né? Trabalhar? Fazer o canal, meter o canal. Tá, velho. Como eu disse? Se eu tivesse lá... Era o macho. Macho. É o puro. É uma pessoa que tá me vendendo... Quer me vender um iPhone 6? Vender? Você tem dinheiro, mano? Não, a mãe tá fazendo a vaquinha. Tá lá no meu Instagram. E já tem quanto? Não tem nada ainda. Macho na vaquinha, né, pai? Tá 100 reais pra ele aí, pai. Não tem nem pra mim, né? O hambúrguer é tu, mano. O próximo vídeo vai ser mostrando a realidade, né, pai? Sim, a gente tem que fazer um vídeo lá da realidade, né? A motivação. Lá na tua casa. Na parada lá. Nós vamos, tamo indo agora pra casa do cremosinho. Partiu. Macho. E no macho. Macho. Que tomo aí, menor? Não. Pra minha mamãe não não, tá ligado, pai? Socorro? Sua mãe o quê? Minha mamãe não. Caralho, vai pensar. O quê? Eu só tenho o cara do meu pai, da boa formação ali, que é só do meu lado. E tô tendo carinho aqui com vocês também, pai. Não. Tá tendo o quê? Carinho com vocês aqui. Esse aqui só tem carinho do lado do pai dele. A mãe dele abandonou ele. Tá tendo carinho da gente agora. Eu também, pai. Faz molhão aqui debaixo é o quê? Isso aí é muito caldo de damasco. Caldo de damasco. Caldo de damasco. É o puro, pai? Isso. Eu tô aqui no Entre Amigos aqui, galera. É só o puro, ó. O menor. Moleque sem frescura, pai. Como é que leva o menor deles pra mansão? Menor de idade? O único problema é esse, né, velho? Se fosse o menor, já tava lá, só assim. Não sei se tem alguma ali que me apoia, né? Mas pelo contrário. Tchau. 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 Tchau.